Atenção! O novo filme do Lucas Neto do Zoológico acabou de lançar na Netflix! Vai na Netflix! Vem do meu pai! Valeu! Vamos ver quem vai vencer esse jogo! O que acham de... Jogos de Caborão? Esse jogo é mágico! Nessa nova jornada, Lucas e seus amigos enfrentarão vários desafios! Eu acho que a gente tá dentro do jogo! Atenção! Urgente! O Zoológico Animal precisa da ajuda de vocês! Tudo isso aqui vai desaparecer! Com muita ação, aventura e poderes animais! Tá na hora que a gente mostrar pra esses vilões quem são os melhores jogadores daqui! Atenção! Um filme pra todas as idades! Ah, arrebentou a boca no balão, chefe! Eles falam estranho igual nosso tio do zap! Sua família inteira vai se divertir! Ah! Trosley! O que seria... Trosla? Ah, eu também não sei o que que é isso! E se emocionar! Lucas Neto em... Uma aventura no Zoológico! Isso vai ser incrível!